Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Com esse calorzão, nada melhor do que um geladinho cremoso e super saboroso. Hoje nós vamos fazer um geladinho de tortinha de morango, que é simplesmente uma delícia. Façam e depois aí me digam o que acharam. E é ótimo também para quem quiser vender. Então, vamos à receita! O primeiro passo é preparar uma calda, a calda de morango. Eu já tenho essa calda aqui no canal e vou deixar linkado. Mas para quem não acompanha o canal e não viu a receita, vou fazer aqui bem rápido. Aqui na panela vou colocar 3 quartos de xícara de açúcar, 150 ml de água e a metade de um sachê de suco de morango. Vou misturar e deixar que forme uma calda. Sempre mexendo em fogo médio, pessoal. Não pode deixar de mexer. O ponto da calda é quando você vai pegar uma porção e ela cai em fios ou em linha contínua. Agora vou deixar esfriar totalmente para poder usar. No liquidificador vou colocar uma caixa de leite condensado. 1 litro de leite condensado. 1 litro de leite. 4 colheres de sopa de leite em pó. 4 colheres de sopa cheias. Se você preferir, pode usar o creme de leite, uma caixinha. 4 colheres de sopa de açúcar. Vai deixar o seu geladinho mais docinho. 1 sachê e meio de suco em pó de sabão morango. 1 colher de chá de liga neutra. E agora nós vamos bater tudo muito bem por uns 5 minutinhos. Agora eu vou levar para a geladeira por 30 minutos para que baixe toda a espuma. Pessoal, primeiro eu quero mostrar para vocês a textura que fica esse geladeiro. Parece um creme, ó. Ele fica bem grossinho, parece um iogurto. Então, tem que mexer. Vou utilizar em cada geladinho 150 ml. Estou usando o saquinho 6x24, são saquinhos grandes, tá? Vou pegar a calda que nós fizemos no começo do vídeo. Colocar um pouco. Uma tortinha de morango, biscoito. Um pouco. In 17 begins. Mais atenção. Então, nós fizemos no começo do vídeo. Antaneiro você! O meu último passo. Agora, eu dou um, ó. E essas pontas que sobrarem aqui, é só cortar com tesoura. Essa receita me rendeu 10 geladinhos, pessoal. Eu já higienizei, já tirei os cabinhos e agora eu vou levar para o freezer até congelarem. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado do geladinho, pessoal, olha só. Vou partir um aqui para vocês verem. E aí, como vocês podem ver, a calda, ela não vai ficar dura. Por isso que dá todo charme, todo sabor para esse geladinho, ó. Ele fica muito saboroso, pessoal. E o biscoito está aqui, ó. Aqui para vocês verem também o biscoito, que é sempre bom, né? Mostrar a tortinha de morango que está aqui. Gente, fica muito bom. Muito gostoso, não deixem de fazer. Essa receita me rendeu 10 geladinhos, tá? Não trouxe todos para acabar não derretendo, porque está muito calor aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que vocês façam e depois me digam o que acharam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.